Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira, é isso mesmo. E hoje eu, a Caixa Darkness, eu sei que vocês estavam com saudade, mas eu só me arrumo para ocasiões especiais. Não adianta me chamar para batizado, festa de aniversário infantil, que eu não vou. Eu só vou para bailes de gala e de muita sofisticação. E por esse motivo, hoje eu vim trazer para vocês o top perfumes de kenga rica. Isso mesmo. Eu sei porque eu assisti, e você também devia assistir, os vídeos do Ítalo. E o top anterior que ele lançou foram perfumes de kenga pobre. Agora chegou a minha vez para falar de uma kenga rica, riquíssima, sofisticada e única. Então, vamos começar esse top definindo as kengas. As kengas são pessoas livres, libertárias, empoderadas, que decidiram fazer aquilo que desejam, sem se importar com a opinião dos outros. E você, se enquadra nesse perfil? Será que você também é uma kenga? Ai, por muitos séculos e milênios até, A prostituição foi considerada a primeira profissão do mundo, e hoje não é diferente. Muitas pessoas consideram como vida fácil, mulher de vida livre, libertina. Mas, na verdade, todas essas trabalhadoras horizontais, elas estão batalhando o seu pãozinho de cada dia. E se elas derem a sorte de se tornarem kengas ricas, por que não ter perfumes à altura de seu desempenho na pista, não é mesmo? E é sobre esses perfumes que nós vamos falar hoje. Eu trouxe cinco, cinco perfumes de kenga rica. E agora vamos começar esse top. Gente, toda kenga começa. E nenhum começo é fácil pra ninguém. Nem pras kengas, se você não sabia. Até esses começos são difíceis, e normalmente essa kenga começa um pouco mais humilde, mais pobrezinha, não tão dourada como eu. E ela vai evoluindo. E é essa passarela de ascensão que nós vamos falar hoje nesse canal. E o primeiro perfume é um perfume tradicional de kenga brasileira, que pode comprar um perfume importado, é café. Café Paris, isso mesmo. Esse perfume que tantos odeiam, tantos detestam, é e foi um dos meus preferidos no começo da carreira. Então, meus amores, fiquem sabendo que esse perfume aqui é um perfume básico e típico da kenga rica. Pois ela tem que começar por algum lugar. E se for pra começar, que seja do começo, não é mesmo? E café tem tudo isso. É um perfume denso, amadeirado, incensado, especiado, com um toque de canela muito intenso e um leve atalcado. E é esse atalcado que faz toda a diferença e deixa um cheiro de kenga no perfume, que pode grudar em qualquer pessoa que se aproximar dela. E desse jeito, café está nas passarelas há mais de 40 anos e continua sendo uma tendência. Se você não conhece, você precisa conhecer. E que tal comprar esse perfume um dos nossos parceiros? Na Ami Perfumes, você tem um cupom de desconto Italo 7 pra comprar qualquer um desses perfumes que eu falar aqui nesse top, com até 7% de desconto. Então, o que você acha é de hoje comprar um café pra você e não tomar esse café, mas passar ele no corpo, não é mesmo? Esse perfume é magnífico. Além de baratinho e ser um dos perfumes introdução ao mundo da perfumarinha internacional, ele tem uma fixação poderosíssima. O próximo perfume já fez a cabeça de muitas mulheres, até mesmo os que não são kengas, nos anos 80 e 90. Esse perfume é um clássico das brasileiras e é claro, de todas as latinas do Coniçu. Latina, não é mesmo? E você que é uma kenga que já está procurando o refinamento e saindo da vibe café, por que não passar por um Gabriela Sabatini? Isso mesmo, o meu é tão antiguinho que até o nome já desbotou. Se vocês perceberem, nem o dourado mais ele tem no frasco. Mas esse é um dos perfumes queridíssimos de muitas e muitas mulheres brasileiras e latinas. E, é claro, das nossas queridas kengas. Ele é um floral denso, pesado, com um toque abaunilhado, que deixa qualquer homem louco. E esse perfume não pode ser subestimado pelo seu preço. Ele custa em média uns 120 a 150 reais, dependendo de onde você for comprar. Mas ele resume a vida de muitas mulheres que viveram intensamente os anos 80 e 90, pois ele era um dos mais queridos entre as mulheres brasileiras. Era e foi sonho de consumo de muitas delas. E elas não poderiam ficar de fora. As kengas que buscam um pouco de refinamento. Elas desejam o quê, meu amor? Elas desejam um perfume importado. Mesmo que seja um Gabriela Sabatini. Por que não? Além de tudo, ele fixa mais de 12 horas na pele, gente. Esse cheiro não sai por nada. Se você fizer isso, todo o ambiente fica perfumado a Gabriela Sabatini. E não tem kenga que não queira um frasco desse perfume aqui. E não tem homem que resiste a esse cheiro super feminino e sedutor. O próximo perfume de uma kenga em ascensão vai ser sempre um Jean Paul. Um Jean Paul Gaultier. Mesmo que não seja o Classic, pode ser um que deixa tudo de pernas pra o ar. Exatamente. Hoje eu estou com o Scandal. O Scandal é um perfume carregadíssimo em tuberosa, com um toque de mel e algumas notas ainda mais adocicadas. Esse perfume beira o extremamente insuportável de tão denso e forte que ele é. Mas se você não tem medo de usar um perfume denso e pesado como Scandal, aí sim você ganhou o título de kenga em ascensão. Esse perfume aqui é pura kenga, gente. Ele é maravilhoso e deve ser usado a conta-gotas. Ele é tão forte e tão pesado que até as mais preparadas pra arrasar podem estranhar um pouco a quantidade de mel e tuberosa que esse perfume tem. Então não esqueça, dona kenga, em ascensão. Quando for comprar e usar o seu Scandal, use poucas borrifadas. Até porque o cliente não quer morrer sufocado com o seu cheiro, por mais que ele seja maravilhoso, não é mesmo? O próximo perfume de kenga é o perfume... Nossa, esqueci o nome do perfume. Esse daqui, gente, esqueci o nome dele. Sei que tem néctar no meio. Esse perfume aqui, da dona Lancome, não é o La Vie est Belle. Esse perfume, ele tem uma sofisticação e um doce de pipoca caramelizada maravilhoso. Se você é a kenga, jovem e inocente, mas que mesmo assim quer usar um perfume marcante, Esse perfume aqui, da Lancome, néctar e dole, gente, lembrei o nome. E dole, néctar, é simplesmente maravilhoso pra você aplicar assim, ó. Em doses intensas. Esse é muito mais leve do que o Scandal, de Jean Paul Gaultier, e pode ser usado sem nenhuma moderação. Além de tudo, ele tem um cheiro de rica, fina e próspera. Mesmo que você seja uma kenga rica e inocente. Sabe aquela que paga pau de inocente? Então, o idolo e néctar é perfeito pra esse tipinho de kenga, né? A kenga que faz a linha sonsa, não é mesmo? E se você quer ser uma kenga sonsa com cheiro de kenga sonsa, porém rica, idolo e néctar. Vale toda a pena, gente. Como é que a gente pode esquecer o nome do perfume no meio do vídeo e só lembrar depois, não é? Mas fica aí, né? Adeus, é pra eu falar do último perfume de kenga rica. Que é um perfume que já saiu de linha descontinuado, mas ela manda trazer de fora do país pra seu puro e próprio deleite. Estou falando de um perfume da Yves Saint Laurent, que vocês já me viram indicar várias vezes aqui nesse canal, como Ítalo Pereira. E eu estou falando desse perfume aqui, ó. O Cinema de Yves Saint Laurent. Esse perfume é um perfume único, especial e sofisticado. Perfeito para momentos em que você precisa fazer a linha acompanhante de alto luxo, não é mesmo? Se você já está nesse patamar de selecionar e escolher os clientes, Cinema é pra você. Mesmo que seja difícil de encontrar, é até melhor, porque fica mais exclusivo, não é mesmo? Esse perfume é sofisticado e único. Ele precisa ser usado apenas em momentos especiais e únicos da sua vida de kenga. E essa kenga acompanhante, a kenga escorte e rica, que pode escolher quem ela quiser, ela é sublime, com o cheiro desse perfume. Um floral oriental tão classudo que combina até com a minha roupinha dourada, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com as pombas giras e muito, muito amor.